Junto com a mamãe? Isso! Será que deu? Vamos ver? Mais um pouquinho. Pronto! Agora esse vai aqui. Iê, João! Isso! Agora? O que que vai agora? Eu não... Você fez uma bolha, né? O que você está fazendo, João? O que que é isso aí que você está fazendo? O que que o João está fazendo? Ele não quer falar, só quer trabalhar. Muito concentrado. Muito concentrado aí. Isso! Mais um pouquinho, mais um pouquinho? Só um pouquinho, só um pouquinho mais assim. Mexe. Agora mexe. Vamos fechar. Isso! Mexe! Isso! Mexe aqui, ó! Isso! Agora vamos cortar a banana? Vamos pôr a banana? O que que é isso aí, João? Sem pôr a mão, sem pôr a mão. Agora aqui ó, vamos descascar a banana para cortar? Como que a gente descasca a banana? Vamos lá! Segura aqui, puxa. 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 Isso, filho! Isso! Olha só, ele está descascando a banana. Dá a banana. Dá a casca para a mamãe. Jogar. Ligado. Isso! Dá para a mamãe. Agora põe a banana lá para a gente cortar. Põe lá para a gente cortar. Um fiozinho, né? Isso! Agora vamos cortar a banana. Segura junto com a mamãe. Assim. Vamos lá. Vamos cortar? Vamos cortar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! E, João! Agora põe a faca aqui para lavar. Quer cortar um pouco? Então, corta. Isso! Vira assim. Isso! Ah! Cortou! Isso! Isso! Quer cortar sozinho? Vira assim. Vira assim. Isso! Muito bem! Vamos colocar a banana aqui agora? Vamos colocar? Vamos colocar? Vamos colocar a banana. Aqui. Isso! Vamos pôr as bananinhas aqui dentro. Me ajuda? Bota a banana, filho, na panela. Isso! Vamos colocar aqui. Isso! Mais? Tem mais? Ah! Pronto! 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 Agora vamos cozinhar o mingau. Vamos cozinhar o mingau. Agora o mingau vai para o fogo. Agora não pode mais mexer. Vamos!